Olha só, para muitas crianças as aulas já começaram, né? Para quem estuda na rede estadual, as aulas voltam na quinta-feira. Mas afinal, o que será que é o melhor para o lanche da criançada, né? Será que todas as crianças e adolescentes, inclusive, dão conta de escolher alimentos saudáveis para comer ali na hora do intervalo? A gente desafiou duas repórteres nossas para levar uma família para o supermercado e vamos ver qual foi o resultado disso. Eu estou aqui com a Emily, que tem 9 anos de idade, e o João, que tem 7 anos de idade, eles são irmãos e hoje vão realizar, eu acho, o sonho de toda criança, né? Comprar o lanche da escola. Mas para essa história ficar ainda mais interessante, quem está aqui comigo é a Jéssica Tabas. Ela está com a mãe das crianças. E aí, Jéssica, você acha que eles vão comprar coisas... O que eles vão comprar? O que você acha que a mãe vai comprar? Olha, Michelle, eu acho que esse desafio vai ser bem interessante porque eles vão comprar chocolate, tudo o que a criança gosta de comer. E agora a mãe, a Emiliana, que mãe dessas duas crianças lindas, ela é bem exigente, viu, Michelle? Ela vai ali querer a parte mais saudável dos filhos. E aí, como que a gente vai fazer essas compras agora separado, né? Separado. Então, chega de papo e vamos para as compras. Vamos para as compras. Vamos lá, vamos? As crianças vão direto na prateleira das bolachas. Vai escolher qual? Essa. Essa aí dá para levar como para a escola? É, dá para levar de potinho. Põe em potinho, leva a cada dia? É. Tem mais alguma bolacha aqui que vocês... Ah, tá. Recheadinha, né? Recheada com doce de goiaba. É. Esse tanto de bolacha deu para a semana inteira, você acha? Esse tanto aí? Sim. É? Ah, então vamos levar. O tanto de bolacha, segundo ela, dá. A mãe pega o carrinho e vai direto para a feirinha. As frutas não podem ficar de fora das compras por nada. O que você vai levar aqui para o lanche? Maçã, banana, laranja, tudo isso tem que ter no lanche ali da escola? É, todo dia tem que ter pelo menos uma fruta, né? Bom, etapa das frutas, pessoal, concluída com sucesso. Agora a gente vai para a próxima parada. Onde vai ser, Miliana? Ah, os pãezinhos para o lanche. Importante. Vamos lá, então. E olha, por aqui o lanche está bem calórico, viu? A gente parou numa prateleira aqui do supermercado complicada. Chocolate. Dá para levar chocolate para a escola? Sim. Eu acho que não mesmo, hein, Michelle? Eu até tentei, mas não teve jeito, não. E se a gente levar um bolinho desse? Chocolate? Doce de leite? Ah, esse nem pensar, hein? Mamãe não leva. Não, não, mamãe não leva. Acho que a mãe das crianças vai ficar bastante impressionada, viu? Porque o nosso carrinho está lotado. E o João e a Emily não deixam passar nada. Já as crianças acho que não vão gostar muito das compras da mamãe, não, viu? No carrinho só tem alimentos que fazem bem para a saúde, mas nada de guloseimas. Michelle, o que aconteceu com a sua compra? Ah, eu estou até envergonhada, gente. Será que eu induzi essas crianças? Eles abusaram, hein? Olha a diferença, gente. Carrinho da Michelle, da criançada. Compra da mamãe Emiliana. Não, e sem contar que esse carrinho aqui dá para quanto tempo? Um mês, eles falaram, viu? Um mês. Para quanto tempo é esse carrinho? Uma semana. Vocês são campeãs na alimentação saudável, a gente extrapola um pouquinho, né, crianças? Mas será que tudo isso está certo que a gente fez? Então, será? Vamos chamar alguém que entende? Nós convidamos esta nutricionista que vai orientar tanto mães quanto crianças. Fica bem claro como que a criança lida com a escolha de produtos. Ela é muito estimulada pela publicidade. A gente pode ver que tem muito produto industrializado, muita cor, porções pequenininhas, que é o que a indústria faz para atrair a criança, né? Porque ela se vê no produto, ela é pequena, o produto também. A mãe fica bem evidente, né? O pensamento da mãe que estimula a mãe a comprar normalmente é a saúde dos filhos. Então, pode ver que ela escolheu bem poucos produtos industrializados, né? A maior parte deles são in natura, que são mais saudáveis. A gente vê que tem uma diferença também aqui, né, Lívia? Aqui, pelo menos, a mãe comprou ali o pão, o tomate. Aqui, ela mesma consegue fazer a porção que ela deseja para ir para o filho levar para a escola. Aqui, já não, né? É, essa quantidade pronto. Exatamente. Então, a indústria, o que ela faz? Ela deixa a porção pronta. Então, a criança, ela vai pegar um salgadinho desse, por exemplo, ela vai levar todo para a escola. Muitas vezes, ela não aguenta comer tudo ou é muito para ela. E, às vezes, ela se vê na obrigação de ter que comer porque levou o pacotinho todo ou até desperdiçar. Ela come uma parte e não quer, joga fora. Quando a gente faz essa opção, a mãe consegue saber o quanto o filho come. A principal dica é, quando a gente pensar no preparo de lanche para as crianças, descascar mais e desembrulhar menos. Então, procurar mais produtos naturais do que os industrializados. Então, a mamãe, dessa vez, ganhou a nota 10. 10. Muito bacana. Mas sabe o que é melhor, pessoal? Depois a criançada contou para a gente nos bastidores que, apesar de eles gostarem aí dessas coisas gostosas, cheias de açúcar e gordura, eles levam muito a sério o que a mamãe Emiliana fala e come bastante fruta e legumes no lanche escolar. E isso realmente é fundamental. Então, pegue o exemplo da Emiliana e faça isso com o seu filho e com o seu neto, que com certeza a criançada sai ganhando.